A tarde de domingo na praça José Sarney foi liberado para a festa das crianças com brincadeiras e com a dupla que encanta a criançada, Patati. Mais uma vez fazendo um show excelente hoje, fazendo aqui uma festa muito legal para os meus amiguinhos que curtem, brincam e esperam se divertir muito, muito com a gente hoje. É uma emoção muito grande estar aqui com vocês, muito grande expectativa, espero que essa criançada todos aí estejam nos aguardando aí com a gente fazer a festa. A tarde deste domingo a praça José Sarney foi aberta para fazer a festa das crianças e a banda é do Patati Patatá e a criançada atendeu o chamado, está aí fazendo a festa com essa dupla que anima a criançada e anima também o pai das crianças. Portanto, a tarde de domingo, o palco foi na praça José Sarney. Para quem foi à praça acompanhando a sua criança, o encantamento era de todos. Quem é que gosta mais dos dois? As duas. A mãe que soca também, fatura o dia todo. Os avós também foram à praça e acompanharam o neto na festa do Patati Patatá. Mães fantasiaram o filho e se fantasiaram também. E a festa foi das crianças e dos adultos. Quem é que gosta mais do Patati e do Patatá? Os dois. A mãe e... A mãe canta mais que o filho, o filho só dança. Ele parece estar encantado, né? E a mãe também? Animada. O que é que gosta mais do Patati? E se vai acabar de lando, quem quiser? Opa! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto